Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o professor Cauê e eu sou o professor Brandon e sejam bem-vindos ao novo quadro do canal chamado Antes Arte do Que Nunca. Então nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre modernismo e não sei se vocês assistiram o último vlog, mas a gente foi para a Vária São Paulo e tem uma artista de lá que é muito famosa que a gente vai falar sobre ela hoje. Então como ela se encaixa nesse movimento modernista, a gente já aproveitou o gancho para falar dela, falar das suas obras e também desse movimento. Então se quiser pode começar. Exatamente. Então primeiramente eu tenho que fazer uma pergunta para você. O que é algo moderno? Bom, é algo que eu sempre pergunto para os meus alunos também, quando a gente vai trabalhar modernismo, eu acho que o passo principal é perguntar o que é moderno. Então se é moderno é porque não é algo que é conservador, então é algo que vai quebrar com o paradigma de alguma coisa de alguma época, né? Exatamente. Eu penso assim que algo moderno é você pegar alguma coisa que já exista naquela realidade e você aprimorar, melhorar ele. Ele não se perde na essência, ele continua mais ou menos sendo o original, mas ele se atualiza, vamos dizer assim. Isso se atualiza, exatamente, né? E é algo também que eu gosto de trazer uma fala lá da química, né? Que o pessoal sempre fala assim, ah, as matérias são isoladas, mas é bom a gente ter essa interdisciplinaridade para as pessoas verem onde que se encaixam as coisas, né? Então a gente tinha um químico muito importante chamado Lavoisier, né? Então o Lavoisier já falava que na natureza nada se cria, nada se copia, tudo se transforma, né? Então o modernismo acho que se encaixa bem nessa parte do se transformar, né? Porque naquela época, acho que lá pelo século XX, por aí que começou o modernismo, foi um momento muito importante porque o Brasil, o mundo em si, estava passando por guerras, por crises políticas, socioeconômicas, culturais. Então eu acho que foi o momento assim que eles pararam para se perguntar, tá, qual é a nossa nacionalidade, né? Tipo, a gente vai querer continuar seguindo o estilo europeu, o estilo acadêmico de arte ou a gente vai querer se reinventar? Exatamente, né? Então só lembrando que o modernismo, ele teve origem na Europa, né? Isso. Por causa do movimento político que estava tendo lá, por causa da questão da guerra, né? O desenvolvimento das grandes indústrias naquela época, né? E falando um pouquinho sobre a analogia da palavra, né? Toda palavra que ela tem o sufixo, ismo, né? Ela vem de ideologia na sociedade. Então tudo que tem ismo tem a ver um pouquinho com a sociedade. Exatamente. Então o modernismo, ele vai influenciar muito nas questões filosóficas, né? Da sociedade, né? Algo moderno que está vindo por aí. Então ele surgiu lá na Europa, principalmente com as vanguardas europeias, né? Que vem a palavra francês que é avant-te-guarde, que significa frente de uma guerra, né? Que é a linha de frente de uma batalha, né? Então é como se eles tivessem travado uma batalha sobre o que já existia de arte naquela época. Que era o quê? Tinha que ser perfeito, tinha que ser bonito, né? Para ser considerado arte. Tinha todo um critério para se fazer arte naquela época, né? Então é muito interessante a gente parar para pensar como que esse movimento foi literalmente uma quebra de paradigma, de conceito, uma quebra também de cultura. Porque a gente tem o academicismo ali na questão da produção das artes, do fazer artístico. Então quando o modernismo vem, ele vem realmente para trazer esse movimento diferente, né? Então ele surge ali, né? Igual o Brando falou, de algumas vanguardas europeias. E a gente tem alguns artistas dessas vanguardas europeias, né? A gente tem ali o Pablo Picasso, né? Que também foi um dos artistas muito importantes nessa questão do cubismo. A gente tem o Mondrian, né? Que vai trabalhar o obstetricionismo. E também as cores, né? Em blocos. Quais artistas mais a gente tem? A gente tem o Salvador Dalí com o surrealismo, né? A gente tem o Claudio Monnet também, né? E entre outros artistas bem famosos da época. Exatamente. E cada um vai trabalhar a sua peculiaridade, né? Cada um vai procurar o seu próprio estilo de arte, né? Então, inclusive, eu tive uma conversa com um amigo meu que também é estudante de arte, também é artista, e ele me fez a seguinte pergunta. Por que que hoje a gente não tem um estilo predominante de arte? Porque o artista não está procurando mais satisfazer a necessidade da academia. Do academicismo, do fazer certo, não tem mais o fazer certo dentro da arte, né? Se você consegue desenhar uma mão e o outro também consegue, você consegue fazer a mesma mão em diferentes formas. Então, eu acredito que o modernismo, ele entra muito nessa questão do fazer novo. A partir de algo que já existe. Só lembrando que não se perde a essência, né? Isso que é o modernismo. Continua sendo, mas com novos ideais, novas formas de ver, novas formas de criar, né? Vamos dizer que o modernismo, ele veio a partir disso daí. Muito bem, Tânia. Agora a gente chega um pouquinho no modernismo aqui no Brasil. Exatamente. Ele deu a partir ali da década de 30, vamos dizer assim, né? Com a chegada, isso aí já era a era Vargas. Isso, né? Pós ali, movimento República Café com Leite, né? O Brasil estava se desenvolvendo pós-escravidão, né? Então, estava tendo, digamos assim, mais trabalho rural, né? Não escravista. Lógico que era mal remunerado na época, né? Assim como muita coisa ainda era nos dias de hoje. Mas já não era tão escravista na época, né? Então, tinha assim mais ali um desenvolvimento da agricultura de forma um tanto que diferenciada, né? E alguns artistas aqui que já estavam no Brasil, já viviam aqui, né? Já iam estudar fora, né? Que um exemplo disso é a Tarsila do Amaral. Isso. Ela é brasileira e ela foi estudar fora, conheceu outros artistas lá fora também. Estudou na Academia de Belas Artes e chegou aqui e ela quis modificar um pouco, trazendo um pouco da visão brasileira para as suas obras, né? Não eram mais os ideais europeus, como você disse agora depois. Exatamente. Eu queria mostrar um pouquinho do que estava acontecendo aqui no Brasil, assim como outro artista também que eu particularmente gosto muito, que é o Cândido Portinari, né? E ele representa muito o Brasil nas obras dele, né? Principalmente naquela que é o Café, se eu não me engano, né? Que é uma plantação de café. E o Lavrador. E o Lavrador, exatamente. Também é uma obra de arte que marcou muito. Não sei se você estudou na escola isso, mas quando eu estudei a gente tinha que fazer uma releitura de obra de arte. Então é muito interessante a gente trabalhar isso em sala de aula. Aqui no YouTube também a gente está trazendo esse conteúdo mais em forma de conversa, né? Até para ser algo, não ser só uma aula, mas também uma conversa, um conteúdo mais, assim, dinâmico. Mais didático, mas sem aquela obrigação de escola, tipo, tem que decorar. É mais, assim, um conteúdo geral mesmo sobre o modernismo, né? Exatamente. Tanto a Tarsila quanto o Cândido Portinari, eles têm a influência um pouquinho do cubismo europeu. Isso, exatamente. Que veio de quem? Do Pablo Peccasso. Do Pablo Peccasso. Exatamente. Tanto que tem um quadro da Tarsila. É, bem aqui no fundo. Que depois a gente vai pôr aqui a imagem um pouquinho maior para você analisar. E ele é cheio de formas geométricas, né? A geometrização dos planos. Mas fala um pouquinho sobre a vida das cidades grandes. Isso. Tem algumas representações dela também que mostram um pouco do campo, do interior do Brasil, né? E também do Cândido Portinari, ele mostra algumas figuras, um tanto que, digamos assim, deformadas, né? Que é o caso dos retirantes, né? Ele é bem, lembra muito a influência ali do cubismo, do Pablo Peccasso, né? Principalmente pelas cores. Isso. A deformação da imagem, né? Pelo predomínio também da cor azul, né? Que o Pablo Peccasso naquela época pintava mais com azul, porque o azul era uma cor que se referia mais ao lado sentimental, mais ao emocional. Então é muito interessante a gente ver essa parte do modernismo brasileiro, porque o artista brasileiro naquela época ele está procurando se encontrar, né? Qual que é a nossa nacionalidade? Qual que é o nosso estilo de arte? Por que que o europeu é o predominante? Por que que o brasileiro ainda não se desenvolveu? Então os artistas daquela época, né? Eles ficaram todos engajados, né? Tanto na arte quanto na literatura. A gente também tem nomes muito importantes na literatura. Que eles, tá, agora vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos se reunir. Ou cada um vai fazer a sua arte de um jeito. Vai procurar um estilo que transpareça o que é ser brasileiro. Eu acho que isso é uma parte muito interessante da nossa história no Brasil, que também é algo importante da gente conversar aqui. Até porque o modernismo ele vai valorizar essa questão, não só do moderno, mas também do nacionalismo, né? Lembrando aí que a gente tá no período da era larga, né? Que o nacionalismo, essa questão do populismo também era algo muito predominante. Exatamente. E a gente tem essa representação do Brasil, né? Muito forte, na minha opinião, no caso, na obra lá da Tarcisa do Amaral, que é o Abacuru. Também, né? Que depois vai estar a imagem aqui. Então, você pode fazer uma análise que mostra, digamos, o trabalhador da época, né? Que ele tá apoiado, assim, na mão dele. Tem muita gente que pensa com o nariz. É, pensa com o nariz. Mas, na verdade, ele tá apoiado no braço, igual aquela representação daquela escultura do pensador. Eu não me recordo de quem era o escultor. Não lembro agora, mas depois a gente falou aqui de informação. É porque a gente é professor gás, a gente sabe tudo. Então, vamos começar aí. Então, essa obra da Tarcisa do Amaral, que é o Abacuru, ela lembra muito, representa muito, no caso, o brasileiro da época, né? Que ele está tentando pensar, né? Ele tem uma cabeça bem pequena, né? Ele tá tentando refletir sobre a situação do que tá acontecendo. Mas ele tem as mãos e os pés grandes, que representam que ele trabalha na lavoura, né? Ele trabalha na roça. Ele precisa desses dois instrumentos, que é os pés e as mãos, pra ele tá trabalhando. E as cores também são predominantes nacionais, que é o céu de azul, o sol de amarelo e o cacto verde, né? Então, representando a brasileiridade nesta obra, né? E também, essa aí é uma outra característica do movimento modernista, que é a crítica social. Exatamente. E ela constrói em cima disso, ela cria, a partir dessa obra, o movimento antropofágico. Isso. O movimento antropofágico, né? A Abacuru, ele já lembra disso pela tradução tupi-guaraní, se eu não me engano, né? Que significa homem que consome carne, né? Vamos dizer assim, né? E o que é o movimento antropofágico que ela quis criar? Na verdade, a partir de agora, a gente vai consumir cultura, ideia, arte brasileira. A intenção dela, a partir desse movimento, é essa. Nacionalismo, né? Nacionalismo. E mais pra frente, ela cria o movimento pau-brasil, né? Que também remete um pouquinho ao antropofágico. Você vê que tem duas figuras que lembram bastante Abacuru na imagem. E a ideia, a partir desse movimento pau-brasil, é exportar nossa cultura pra fora. Porque o pau-brasil, a intenção era essa, né? Da vinda dos europeus, dos espanhóis, portugueses e demais que vieram aqui pegar o pau-brasil e mandar pra fora. Então, a intenção dela, a partir dessa, é vamos consumir nossas obras, nossa cultura, nosso conhecimento e mandar para a Europa também. Exatamente. Então, ela queria fazer, tipo, um reverso, né? Entre aspas, do porquê a arte europeia é consumida e a arte do restante do mundo não. Principalmente a arte da América Latina, né? Que é algo, assim, que falta muito estudo nas escolas e também na faculdade, né? Então, quando a gente vai estudar a arte do Brasil e da América Latina, é um conteúdo ainda que tá muito... tem muito conteúdo sobre, mas na grade curricular dos cursos ainda tá... eu sinto que tá muito em falta, né? Eu sinto porque eu sou estudante, né? Então, tô no meu local de fala e também sou professor atuante da rede pública. Então, a gente vê que o material, assim, ele dá uma pincelada ali bem por cima do que é o assunto, mas não tenta dar uma aprofundada. E aí, a gente entra na faculdade e fala, ah, você devia ter visto isso na escola, né? Então, um fica jogando pro outro e ninguém fala sobre isso. Na verdade, você é aluno, posso ter ouvido um pouquinho sobre a Terceira do Amaral e sobre o Oswaldo de Andrade, que ela teve um curto relacionamento com ele. De uns quatro anos aí, mais ou menos. Nas almas de português, né? Do ensino médio, né? Porque o professor de português trabalha bastante a questão do lírico, né? Do modernismo, a questão dos poemas, né? Que também é algo muito marcante nessa questão do modernismo. Exatamente. Mas é pouco citado o lado artístico. O lado artístico, sim. Até porque se fala da semana de 22, né? Mas, na verdade, mesmo, não foi uma semana inteira. Exatamente. Foram apenas três dias ali de exposição de obras. E também foi um momento muito importante, né? Por que ficou marcada a semana de 22? Porque as obras que foram expostas ali, né? Principalmente ali por Anitta Malfatti, né? Que também foi uma artista modernista muito importante pro nosso cenário brasileiro. Ela trouxe ali cenários, ela trouxe ali um estilo de arte que, pra época, não se estava acostumado, né? Então, é literalmente você bater de frente com o preconceito, bater de frente com a crítica social, com o nacionalismo, com a ditadura até mesmo, né? Então, por que não? Então, é algo muito interessante da gente parar pra se pensar, porque tudo isso vai refletir nos movimentos pós-modernos, né? Sim, exatamente. Então, ela também, junto com a parceira do Amaral, Anitta Malfatti, que você falou, Anitta Malfatti, do Portinari, e demais artistas aqui no Brasil na semana de 22, que agora, em fevereiro, comemora-se aí 101 anos. 101 anos. 101 anos, em fevereiro agora. Exatamente, foi centenário. Eles desenvolveram, então, essa nova visão de arte aqui no Brasil. E o que vocês acham que aconteceu com isso? Eles agradaram todo mundo? Foi a coisa mais linda? Não será que foi a semana de 22? Exatamente. Foi um caos, vamos dizer assim, eles foram vaiados, eles foram humilhados, lógico, porque quebravam os padrões e os ideais da época, né? Então, quando você lacra, você quebra o padrão... Dá pra escutar daqui. Exatamente, dá pra escutar o tabu quebrando. E já fazendo uma analogia com um pouco da história da arte europeia, a gente tem um artista também que quebrou o paradigma, que foi o Monet, né? Que ele utilizou o preto, 100% o preto, nas suas obras. Vou colocar uma obra dele aqui, né? Que foi muito injustiçado, foi criticado pela academia, mas por quê? Porque naquela época, a gente tinha critérios pra seguir, pra fazer uma obra de arte. Então, quando você saía desses critérios, você não era levado a sério, né? Exatamente. Não era considerado arte. Não era considerado arte. Então, fica aí o questionamento, né? Então, eles realmente queriam fugir dos padrões, né? A intenção desse moderno é fugir do padrão, né? Que era exercício pela sociedade na época. Exatamente. Então, lembrando lá, né? O que o Brando já falou, que o sufixoismo sempre vai estar ligado com algo atrelado à sociedade, né? Então, é muito interessante a gente parar pra pensar que a arte também tem o seu papel político, né? Não é porque é a arte que ela vai servir somente pra delete, né? Pra apreciação. Então, a gente tem sempre que estar em mente também, principalmente ali na época do governo de Túlio Vargas, né? Depois veio as grandes guerras. Então, a arte também, ela tá bem intrínseca a isso, né? Como que a comunicação do poder político predominante da época iria acontecer, né? Então, é muito interessante a gente trabalhar essa questão também. Isso até é um vídeo que a gente pode trazer mais pra frente, mais aprofundado, falando sobre os cartazes, sobre o papel da gravura, sobre os outros movimentos artísticos na época da guerra, né? Então, eu acho que vai ser algo legal. Então, como a gente começou pelo modernismo, né? A gente não vai seguir uma linha tênue, assim, né? Exatamente. A gente vai falar sobre vários assuntos, conforme vocês vão comentando, interagindo com a gente. Exatamente. Mas é interessante da gente comentar, até porque dá pra fazer uma playlist depois, enumerar certinho pra que a gente vai ficar, né? Então, esse é o nosso primeiro vídeo mesmo, né? Só uma introdução. Então, já que a gente tá falando do modernismo, né? Que a gente já passou aí pelas principais características, agora a gente vai falar da artista que a gente quis trazer aqui hoje, né? Essa parte eu vou deixar comprando, que ele estudou um pouquinho mais aqui, ó. Na verdade, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a Dijaneira Mota. É uma das artistas brasileiras modernas que a gente teve nessa mesma época, um pouquinho à frente da Terceira do Amaral, do Cândido Portinari, por aí vai. Mas ela seguiu a mesma linha, né? Ela foi estudar fora também, né? Isso é algo muito interessante, né? Porque naquela época, hoje, a gente pode estudar arte pelo celular. Mas naquela época, você tinha que ir pra fora, você tinha que ir pra Europa pra estudar, pra se graduar. E eu acho que isso é algo que se perdeu. Principalmente das grandes faculdades daqui do Brasil, né? A UFRJ, que principalmente era uma das faculdades que levavam os artistas pra fora. Eu sinto que perdeu esse contato com a arte europeia, perdeu esse contato com o europeu. O artista perdeu muito, né? Com a globalização. Mas também tem os pós, que daí a gente pode falar depois. Mas tem. Continua. No caso aí, a Dijaneira Mota, ela tem essa influência moderna nos obras delas, né? E ela tem duas muito famosas, né? Ela tem muitas outras obras, é claro, né? Assim como qualquer artista, tem várias. Mas duas delas são muito famosas, né? Que uma delas está no Vaticano, que essa obra dela é a Santana de Pé, que tá lá no Vaticano, por incrível que pareça. É a única obra da América que se encontra no Vaticano. Então olha só a importância, né? Olha só onde um artista brasileiro chegou. E por isso que ela ter feito isso, né? Por causa da questão religiosa dela e demais. Ela recebeu do Papa Paulo VI uma medalha e um diploma oficial mandado por ele mesmo, né? Você viu que incrível. E uma outra obra também, que eu acredito que vocês viram aí nas mídias, que é um mural candomblé, que estava exposto lá em Brasília, né? E durante o governo anterior, no caso, foi removido, né? Foi removido, foi guardado numa sala específica lá que eles têm. Talvez pela questão religiosa, a gente não sabe ao certo, né? O porquê dessa remoção desse quadro. Mas ele já retornou ao local dele, que já era antes, né? Já foi removido por outro presidente, outra era, há anos, bastante tempo atrás, né? E já tinha sido votado também. Mas de novo, essa última gestão aconteceu isso também, né? Então essas duas opções mais famosas dela. Lá no Vaticano e em Brasília, né? Era um painel grande, esse do candomblé. Exatamente. E o painel vai estar aqui, né? Pra você queira conhecer. E é muito interessante a gente ver como uma artista, né? Que, tipo, é da cidade, aqui do lado de onde a gente mora. Sim. Bem próximo. Bem próximo. Eu não conhecia ela, mas olha só pra gente ver, né? Como o artista brasileiro, ele não é tão conhecido até mesmo pelos brasileiros, né? Então você pode ser conhecido lá fora, mas aqui dentro tem gente que não te conhece, né? Então é muito interessante a gente pegar e conversar sobre o papel do artista, sobre o porquê do artista fazer arte, mas eu acho ainda mais interessante, gente, quando o brasileiro, o artista brasileiro, ele tem esse reconhecimento do de fora, né? Mas antes do de fora ser reconhecido aqui dentro, né? Porque a gente vê aí muitos artistas da música, do cinema, do teatro, sendo reconhecidos mundialmente, mas e dentro da nossa cultura? Será que eles são bem vistos? Como que tá a sua popularidade aqui no Brasil, né? Então é muito interessante a gente ver como esses artistas têm uma caminhada, cada um tem a sua jornada com a arte. E onde a sua arte vai parar e onde ela quer chegar. Então, eu acho que é isso, né? Eu acredito que todos esses artistas conseguiram alcançar o que eles queriam a partir do momento que causou estranheza. Isso. Que a arte, independente de fora, não for da música, da dança, do teatro, do cinema. A gente assiste muito série, filme, né? Que é uma coisa da nossa realidade ultimamente. E ela tende a causar uma estranheza, uma puxa. Como que pode fazer isso, não sei o quê. Então, a partir do momento que ele bate em cima dessa tecla, causa essa surpresa, essa estranheza na pessoa, o artista realmente conseguiu atingir o que ele queria em cima da obra dele. Então, o modernismo, ele tende a mostrar isso. Assim como demais artistas, não só brasileiros, botando um pouquinho lá na Europa, o Marcel Duchamp. Ele pega um vitório, vira ao contrário, assina o nome dele e coloca lá à disposição. A intenção dele era realmente causar esse estranhismo também, que a pessoa fosse lá, vivenciasse a obra, não só como espectador, puxa, que coisa mais linda de cima, mas não como forma de estranheza. Então, independente do movimento ali dentro do modernismo, seja europeu ou aqui no Brasil, eu acredito que eles alcançaram fielmente o propósito deles, que era chocar a população na época. Exatamente. E daí depois vem a questão do pós-moderno, da arte contemporânea, que também dá pra gente falar mais pra frente. Algo que eu quero trazer aqui pra vocês também, que eu tenho que conversar com o Bruno depois, que é algo que está muito em alta, é a questão da inteligência artificial. Então, vamos ter aí um bate-papo, dois professores de arte e artistas falando sobre a inteligência artificial. E também dá pra gente fazer uma analogia aí com o passado, o surgimento de novas tecnologias, como que foi naquela época. Então, é isso, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu trazer um conteúdo bem legal aí pra vocês, um resumo do que foi o modernismo, e também uma artista brasileira, que não é muito conhecida, mas que a gente está trazendo ela aqui agora, pra que mais pessoas a conheçam. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o like, deixa um comentário, que a gente vai estar respondendo aí vocês. E comentem aí sugestões de temas de arte, de cinema, de música, teatro, enfim. O que você quiser. Artistas que vocês queiram saber mais sobre eles. Isso, artistas. Comentem aí que se você conhece algum artista brasileiro que não é muito conhecido, mas que queira, que a gente traga aqui no canal, a gente vai trazer, a gente vai dar uma estudada, pra gente poder disseminar, né, divulgar o conhecimento, que eu acho que é algo que é muito importante nos dias de hoje, tá? Então, é isso. Quer falar alguma coisa, amor? Quer agradecer? Eu quero agradecer, estar participando aí do seu canal mais uma vez, e a gente vai estar trazendo aí esse quadro dentro do canal dele. Isso. Que é Antes da Arte do que Nunca. Isso. E você que gostou, curte, comenta, e compartilha aí com seu professor de arte, seu professor de português, manda com seu amigo, pra quem você acha que estuda arte, que gosta de arte, compartilhe pra fortalecer o nosso canal. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e a gente se encontra no próximo tema, que a gente ainda não sabe qual é, mas a gente vai descobrir. Exatamente. Tá bom? Beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. Tchau.